Temos aqui uma figura A e uma figura B e são semelhantes entre si. E aquilo que pretendemos fazer neste vídeo é tentar identificar a razão de semelhança que nos permite passar da figura A para a figura B. Parem o vídeo e vejam se conseguem encontrar essa razão sozinhos. Muito bem, aquilo que precisamos fazer para responder ao que nos é pedido é identificar lados correspondentes entre as duas figuras e perceber qual é a relação entre os comprimentos desses lados correspondentes. Por exemplo, se olharmos para este lado aqui na figura A, este lado irá corresponder na figura B a este lado aqui. E na figura A, este lado tem de comprimento 2 unidades. E o lado correspondente na figura B tem de comprimento 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, isso significa que para passarmos deste lado para este, multiplicamos o comprimento por uma razão de semelhança igual a 3. E, sendo a figura B uma figura semelhante à figura A, qualquer outro lado que queiramos escolher na figura A irá ter também esta mesma relação com o lado correspondente na figura B. Por exemplo, se olharmos para este lado aqui, o comprimento deste lado é de 3 unidades. E este lado corresponde a este lado na figura B. E se estamos a dizer que a figura B é semelhante à figura A, correspondente, neste caso, a uma ampliação de razão 3, então, este lado deverá ter um comprimento de 3 unidades vezes 3. Deverá ter de comprimento 9 unidades. Vamos ver, então, se isso acontece. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. E, portanto, veem que mais uma vez se confirma. Temos, então, que a figura A e a figura B são semelhantes e, em particular, a figura B corresponde a uma ampliação da figura A, sendo a razão de semelhança correspondente a 3. Vamos ver outro exemplo. Então, agora dizem-nos. O Ismael desenhou uma figura semelhante ao quadrilátero representado em baixo. Ele usou uma razão de semelhança inferior a 1. Inferior a 1. E perguntam-nos qual poderá ser o comprimento do lado correspondente a AD no quadrilátero desenhado pelo Ismael. Ora, o lado AD é este lado aqui. E dizem-nos que este lado tem de comprimento 16 unidades. O comprimento original deste lado é de 16 unidades. E, agora, queremos saber que comprimento poderá ter o lado correspondente a AD na nova figura, na figura semelhante a esta, que o Ismael desenhou, usando uma razão de semelhança inferior a 1. Se a razão de semelhança é inferior a 1, então vamos obter um comprimento menor que o comprimento original. Se a razão de semelhança é inferior a 1, a figura semelhante que vamos obter, ou, melhor, a figura semelhante que o Ismael desenhou, corresponderá a uma redução da figura original. E, portanto, o comprimento correspondente a AD será menor que o comprimento original. Por isso, poderemos obter algo semelhante a isto. Será uma figura semelhante à figura original? Simplesmente reduzida. Será uma figura menor que a figura original? Claro que esta figura não está realmente semelhante à original. É apenas um esboço. Um esboço de uma figura reduzida da original. Porque se a nossa razão de semelhança é inferior a 1, então o comprimento deste lado aqui terá de ser menor do que 16 unidades. Então agora vamos olhar para as possibilidades que aqui temos como resposta. E dizem-nos que temos de selecionar 3 respostas. Parem o vídeo e selecionem as respostas que vos parecem fazer sentido, tendo em conta que a razão de semelhança usada é inferior a 1. Bem, temos apenas de olhar para estes valores e perceber quais deles são inferiores a 16. E, portanto, 4 unidades é inferior a 16. Esta é uma das respostas que nos interessa. 6,5 unidades é inferior a 16 unidades. Esta também nos interessa. 12 unidades também é inferior a 16. Por isso, este também nos interessa como resposta. E aqui temos 32 unidades. 32 já não nos interessa, porque já é maior do que 16. Se o lado correspondente à AD tivesse 32 unidades, nesse caso a nossa razão de semelhança já seria de 2, porque estaríamos a passar para o dobro das unidades. Também aqui 64 unidades é superior a 16. Temos também uma ampliação da figura e não é o que nos interessa. Temos, portanto, as nossas 3 respostas encontradas. E terminamos. A CIDADE NO BRASIL